Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Posso estar sozinho Mas não sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Mas isso não é amor Canta galera, levanta todo mundo aí, levanta mesmo Levanta, levanta, levanta Senão eu vou cantar mais Tem que levantar todo mundo em pé Só eu em pé pagando o bingo aqui não Todo mundo em pé, levanta, paga Em pé meu filho Todo mundo em pé, todo mundo em pé Aí você também, seu Dél Bora aí, todo mundo em pé Pra me ajudar a cantar Bora, levanta, preguiçoso Todo mundo em pé, todo mundo em pé Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Será Que é tudo sem vão Será Que é tudo sem vão É o que você foi Brincar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será É o que você foi Que é tudo sem vão É o que você foi Vê o que você foi Vê o que você foi Eu e você Eu e você Valeu Auxílio luxuoso aqui Obrigado Obrigado